Vem, vem, amigo, vem, meu irmão. Os ensaios são intensos nos últimos dias. E o seu destino também vai neste repôs. São muitas modalidades da arte gaúcha, como o toque de gaita. A tradicional chula. E os grupos de dança. O CTG Carreteando a Saudade vai sediar neste final de semana, dias 18, sábado e 19, domingo, a primeira etapa classificatória para o FEPART, o Festival Paranaense de Arte e Tradição Gaúcha, denominada de Lascas do Rio Grande. Ao todo, são dez modalidades individuais e coletivas, com artistas do Pré-Mirim, abaixo de oito anos, e até Chiru, acima de 50 anos. Cerca de 1.800 tradicionalistas que vêm dos CTGs de todo o Paraná. Essas pessoas se dividem nos palcos de dança tradicionais, aqui no CTG, e nos palcos individuais, que acontecerão ali na escola especial APAI e no Colégio São Vicente. Mas o público presente na cidade em função do evento tradicionalista é bem maior e, além de incentivar a cultura, movimenta o comércio local. São mais de 10 mil visitantes que estarão na cidade, então taxa de lotação de hotel, provavelmente quase que 100%, movimenta todo um setor de alimentação, de bebida e combustível da nossa cidade, então fomenta também a parte econômica do município e a parte cultural. O evento vai além da cultura, virou também solidário. Quem for prestigiar, além de não pagar ingresso, pode levar sua ajuda para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Quem puder colaborar com material de limpeza, detergente, sabonite, papel higiênico, toda essa parte aí, repelente, protetor solar e também quem tiver e quiser trazer roupas de inverno, que o inverno já está se avizinhando e a gente sabe que lá no Rio Grande a questão é muito mais climática, muito mais forte o frio que para nós e fora a tragédia que tem, todo mundo perdeu tudo, não tem sua coberta, não tem a sua blusa. Quem vencer em Pato Branco garante vaga na final do Veparte. A primeira etapa nossa aqui serão quatro classificados e que já vão estar garantindo a sua vaga lá na finalíssima, no mês de dezembro, lá na cidade de Francisco Beltrão. E aí